Ok, talvez uma coisa de máxima importância é a autoria, ok? Você deve pegar co-autores com mais cuidado, desculpem, mas com mais cuidado que companheiro de cama. Porque o pior que pode passar com o mau companheiro de cama é um vírus. Sim? Uma bactéria, não é? O vírus é pior. Mas um mau co-autor é muito pior. O normal é coisa assim. Ou pelo menos o normal do anterior. Co-automa, mas é normal. Coisa assim é mais difícil, ok? Porque são, não sei, 20 autores e talvez um fez o análise e outro fez a estadística e outro pegou o apoio. E o que é mais importante? Ou ter feito os análises do laboratório, ou pegar o apoio, ou escrever o artigo? O quê? Porque é como dizer coisas muito, muito diferentes. Então, como você vai pensar cada contribuição? Neste caso, isto é coisa biomédica. Webster é o grupo. Então, ele tem o lugar de honor de um último autor. Agora, coisa de meu grupo. Estudante, 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 professor, estudante, estudante, agente, estudante, estudante. E, literalmente, eu coloquei os nomes numa planilha de Excel. Então, coloquei um número aleatório e ordenei aleatoriamente. A primeira vez, Soberon saiu de primeiro autor. Então, voltei a ordenar e saiu Aronsal, que contribuiu muito ao artigo. Então, perfeito. Não tem que ir um de nós, os professores. Primeiro, é simplesmente, cada pessoa contribuiu forte. Então, é um orden aleatório. Durante dois anos, este grupo falou que vamos colocar em ordem alfabético. E notamos que N. Barley saiu de primeira autora duas vezes. Então, vamos aleatorizar. Então, por que alguém deve sair como coautor? Três coisas normais, que são indiscutíveis. Escreviu. Deu algum apoio intelectual? Talvez a ideia? Talvez um pensamento chave que iluminou o análisis? Ou que guiou o projeto? Ou contribuiu duro, sustantivamente, ao processo de preparar o estudo? Todo o análisis, toda a coleta de amostras, tudo assim. Em CINSA, eu coloquei coisas de minha opinião. O líder do grupo, laboratório, orientador. Eu não vou dizer que não devem ser coautores, mas vou dizer que isso tem diferenças de cultura. Na minha cultura, por exemplo, no meu laboratório, tem muitas coisas que saem do meu laboratório que eu não sou autor. Eu recebo o crédito dos meus alunos ou dos pós-doutorados no laboratório porque eles saíram do meu laboratório. Não preciso sair em suas publicações. Então, saio com meus estudantes em publicações ou porque era uma parceria intelectual ou de castigo. Se você pega seu maestrado no meu laboratório, faz uma coisa interessante e não publica, então vou castigar e vou assegurar que o manuscrito saia. Eu acho feio que alguém saia como coautor sem contribuição material, mas vocês têm que se integrar na cultura do laboratório onde estão estudando. Então, não vou interferir nisso. Dizem, não votem no laboratório a dizer ao orientador, você não fez nada no meu artigo, então vou tirar a você. Porque ele vai tirar a você do laboratório. Mas, quando vocês são professores, tem que contemplar o meu artigo. Se você faz essa contribuição intelectual ou de esforço, ótimo. Mas, se há coisa que um aluno desenvolve sozinho, você vai receber o crédito porque você é o orientador. Então, é coisa para contemplar, mas deve ser, se alguém sai como autor, esse alguém deve ser alguém que contribuiu materialmente ao artigo. Alguma pergunta? O caso de taxonomista que identifica a espécie do trabalho, ele só identificou, então ele não seria um coautor? Acho que depende das circunstâncias. Se é taxonomista, mas você chega com 3 mil amostras e o taxonomista dedica um mês, então acho que isso é um esforço que é igual de importante que o que faz a estadística. Mas, se você chega com coisas bem ordenadas e deposita no museu e o curador identifica o material e a parte do seu emprego e você simplesmente pide a identificação final, talvez não. Então, o importante, o crítico é decidir antes com essa pessoa. Então, Danilo, vamos fazer isso. Então, Danilo, vamos fazer isso. Me pode ajudar com o trabalho de campo, sim? Se você contribui até participar de coautor, não? Coisa assim. Mas é coisa desde antes, porque depois ficar num espaço de mal entendimento, isso é perigoso. Então, é coisa de quantidade de esforço e também de qual era o acordo junto do sistema. Então, se você tem dúvida, se você tem dúvida, eu pergunto. Danilo, você ajudou a gente muito no análise estadística e realmente aprecio isso muito. Então, se você quer, incluímos a você como correntor. Melhor isso. Melhor incluir alguém que está no borde, na beira, que excluir a gente e tentar a você achando mal da gente, não? Para a gente, o editar inglês não conta como contribuição intelectual. Mas três, quatro pessoas por mês pedem uma edição a um manuscrito a câmbio de autoria. E isso, para a gente, fica fora. Se são mexicanos, normalmente o preço é uma botelha de pequena.